Olá, seres de luz! Muito bem-vindos ao meu canal Ciganinha do Oriente Oficial. Para você que é novo, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Ana, muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais, Ciganinha do Oriente Oficial, tá? Para o Instagram e Facebook também. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Vamos aqui à tiragem de sim ou não, né? Vamos fazer esse tema que estão pedindo, sim ou não, tá bom? Então, vou fazer mais de um montinho, tá? Vou fazer aqui quatro montinhos e eu vou tirar só uma carta, tá? Eu vou fazer esse montinho de sim ou não com a intuição, eu vou trabalhar com a minha intuição, tá? E vou fazer só uma carta, tá bom? Então, vamos lá. Fiquei quatro pedrinhas ali, ó, para a gente fazer. Deixa eu arrumar uns montinhos aqui, ó, para vocês. Deixa eu ajeitar um pouco a câmera. Deixa eu dar uma distância melhor para vocês. Agora vocês não conseguirem ver direitinho. Esses barulhinhos de patinha é a Rebeca, andando para lá e para cá. Vou tirar aqui, ó, para ajeitar um por um, tá? Vem minhas pedrinhas ali, ó. Dá para ver, né? E a gente passa para cá. Saiu alguma carta que fique aí na dúvida ou coisa parecida? Deixa eu só agirar um pouquinho a câmera. Pronto. Acho que está certinho, né, gente? Porque aqui eu não tenho uma visão muito boa, tá? Da câmera. Mas vamos lá. Primeiro montinho, pontinha de cristal. Segundo montinho, pedrinha do sol. Terceiro montinho, pedra da estrela. E quarto montinho, turmalina negra. Pensem aí no que vocês querem. Não precisa só ser em relação ao amor. Pode ser uma pergunta em relação à vida pessoal, à vida material, né? Ao financeiro, né? Ao profissional. Seja o que for aí para vocês. Façam a mentalização. Pensem na pergunta. Se for necessário, façam uma oração. Então, fechem os olhos para escolherem os montinhos, tá? Eu vou dar continuidade aqui para que a gente não fique um vídeo muito grande, tá bom? E vocês tenham a resposta. Então, o tema é sim ou não, mas pela minha intuição, tá? Paralho intuitivo. Então, vamos lá. Sim ou não, ponta de cristal. Sim. Aqui me fala que sim, me fala de estabilidade, me fala de união, tá? Se for algo relacionado à vida profissional, eu vejo estabilidade, eu vejo união para vocês, né? Na área profissional. Se for relacionado ao amor, ele volta, ela volta. Vai haver uma reconciliação? Sim, também, tá? Vamos ao segundo montinho. Não. Carta do urso, tá? Aqui não. Aqui eu sinto que as pessoas que estão buscando por isso, que perguntaram aqui, que mentalizaram, a espiritualidade vem falando para mim que não é o momento, não é o momento certo, tá? É necessário esperar, é necessário aguardar que as coisas aconteçam. Tudo tem um tempo certo para acontecer. Tem que deixar com calma, né? Existe um ponto de preto velho, eu não me recordo agora, mas ele fala que... Eu não me recordo o ponto, mas eu lembro de algumas palavras que ele vem falando que o preto velho, ele vai caminhando bem devagar, é... E bem devagarinho ele chega longe, né? Ele chega onde ele tanto quer. E eu sou devota das almas benditas, amo os pretos velhos, faço aniversário um dia antes dos pretos velhos, um dia depois dos pretos velhos. E digo para vocês que aqui é o tempo certo, tá no tempo certo. Vocês podem achar que tá no tempo errado, mas não está. Está tudo como Deus quer, como a espiritualidade quer e as coisas vão acontecer no tempo certo, tá bom? Essa é a mensagem para vocês. Vamos ver aqui, ó, para quem escolheu a pedra da estrela. Sim, tá? É uma resposta que vem muito positiva, que traz o equilíbrio aí e traz boas notícias para vocês também, tá? Aqui também eu sinto que, eu não sei por que, mas veio isso, essa intuição, então pode ser que algumas pessoas que perguntaram em relação à vida material, né? A vida profissional, até mesmo afetiva, estão buscando muita paz, estão buscando muito equilíbrio, tá? Aqui, para quem escolheu o montinho da estrela, vem notícias de gravidez. Pode ser de vocês ou de amigos, tá? Mas aqui eu vejo notícias de gravidez aí, tá bom? No último montinho aqui, da turmalina negra, também é um montinho, uma carta positiva, né? A carta do cigano. Fala que vocês conseguem, mas é necessário ter o equilíbrio, é necessário que vocês entendam que é preciso lutar, é preciso ter coragem para enfrentar. Ali, no último montinho da turmalina negra, eu sinto que algumas pessoas têm um pouco de medo, de receio, né? Principalmente na área profissional. Ah, eu quero abrir uma loja, mas eu estou com medo, estou inseguro, se aquilo vai dar certo, né? De meter as caras, de ir adiante. Então, assim, é necessário você encarar com coragem. Erga a sua cabeça, pensamento positivo, fé em Deus e vai. Aquilo que traz, que não traz para você lucro, ele traz aprendizado, né? Então, com certeza vocês vão conseguir, mas precisa lutar, precisa ter coragem para conseguir a resposta que você quer, tá? Adiante do seu objetivo, tá bom? Então, é isso aí para quem escolheu os montinhos. Praticamente, o segundo montinho aqui deu negativo, tá? Mas eu vejo aqui bastante força para vocês, né? Bastantes coisas positivas. E aqui, está tudo no tempo certo, tá? Desejo a vocês muita luz, muita paz. Não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho, tá? E de compartilhar aí e deixar seu like, tá bom? Beijos de luz, seres de luz.